Bom, gente, voltamos aqui pro Anny e a Vegana. Voltamos aqui pra Vegana, gente, o programa dela. Esse copo também é o meu, tá? Você que quer jogar julgar, causou toda uma confusão. Você não quer comprar o meu programa? Gente, voltamos aqui, gente, agora a gente tá com a Lecha, que acabou de se apresentar no palco, o Pavela. Meu Deus, eu tô... Você tá super eufórica aqui, que acabou de vir. Que o Multishow é assim, né? Eles chamam, tipo, bem na hora. Não, eu tive que vir na hora, eu não consegui falar ninguém, eu saí direto do palco pra cá. É até uma reclamação, tá? Que você pode fazer pra eles, porque eles estão fazendo os números condados. Eu não vou fazer não, meu amor, porque eu não quero ser cancelado, eu quero me apresentar aqui. Me fala, como que foi lá? Tô em êxtase ainda, gente, eu tô... Eu não sei explicar. Não tem imagem, não. Se tivesse imagem, eu ia falar... Pelo amor de Deus, a galera tirou o pé do chão, a galera ficou... Sabe, meus fãs. Foi um sonho, foi um sonho. Repertório, eu tenho todas as minhas músicas, música velha, música nova. Cantou tudo, dançou. Tudo, dei tudo de mim. Nossa, amiga. Foi seu melhor show, é? Tá no meu top. Tá no seu top? Aí é bom, né, quando a plateia vem assim, receptiva. Vem com a gente. Ah, é mesmo, é mesmo. E a make impacta? Então, impacta. O que tá causando aqui? O que é isso? Ela me direta, ela não retocou nem nada. Ela disse que não tem uma chifreira. Ela disse que não tem uma chifreira. É uma mulher feca. Ai, gente, graças a Deus que eu tô linda. Porque se eu tivesse cagada, eu também ia estar toda cagada. E é isso. Você ficou nervosa? Alguns segundos antes de entrar, eu dei uma respirada. Eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo. O pessoal gritou quando você chegou? Muito. Ah, e você já ficou mais tranquila? Fiquei. Fiquei, porque eu vi que os meus fãs estavam... Eu já sabia que eles estariam, né? Mas quando você escuta o calor do público, é outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei nem se você sabe. Teve uma... Antigamente, bem antigamente, que eu era criança, na época, né? E aí, você tava com missão na sua carreira. Sabe o Pedro, que... É sério. Ele é o que é seu? Ele é seu amigo e... Qual o Pedro? Pedro Sampaio? Não. O que trabalha com você... O stylist? É. Ele me falou, é verdade. E aí, bem no iniciozinho da sua carreira... Você foi no show meu, foi? Eu conheci ele no ano novo. Não foi no show. Mas eu conheci ele no ano novo e eles ficavam indo atrás de vocês no... De você no... No aeroporto. Então... Bem no início, amiga. O Meet e o Pedro, eles eram muito meus fãs. Acabou que hoje em dia eles trabalham comigo. Então, era muito, entendeu? Eu conheci ele bem no início. Eu peguei ele já, tá? Amigo, podia pegar ele pra fazer isso aí, né? Ele é meu stylist, gente. A gente ficou, mas a gente esqueceu, né? Usar uma calça boa. E sabe o que ele fala? Ele se chama de Bruno, né? É? Tem o nome de batismo. Não sei por quê. Porque ele deve ter atividade. Ah, entendi. E aí? Revelou. Não, você fala muito bem. Eu não sabia que vocês tinham que pegar. Ele falava de mim? Fala. Mas nunca falou que vocês pegaram. Nunca falou? Ele quer esconder, né? Olha, ele quer esconder como qualquer pessoa. A gente ficou assim. Foi super legal. Por que tu não tá namorando mais? Aquele bop, né? Ainda tô. Tá namorando aquele bop do meu aniversário? Sim. Gente, uma vez a blog. Usar contos podres. Meu aniversário. O blog foi a primeira. Eu falei assim, ó, chega às sete horas. Sabe o que a gente sabe? Tipo, não é pra chegar às sete horas. É aquele horário que todo mundo sabe que vai chegar só duas horas depois. Aqui no Brasil é comum. Só que a blog, ela começava às sete. Qual? Amor, ela chegou às sete e cinquenta e nove. Eu sou uma blogueira pontual. Só ela na festa, amor. Eu sou uma blogueira pontual, gente. Uma coisa... Eu sou assim. Eu não sou eu, Alex, que chegou atrasada hoje no pop show. Entendeu? Eu não cheguei atrasada hoje no pop show, não, amor. Cheguei pontual. E aí eu pedi pra blog cantar no meu show. Foi. No meu aniversário. E você não aprendeu, né? A blog começou... Falou que tinha vergonha. Isso, tem vergonha. É mó sem vergonha. Gente, não. Seja sincera, Kika. Você falou que você escondeu no banheiro. Não, verdade, gente. Mas, Kika, seja sincera. Se alguém te chama pra cantar e não te paga, você canta? Eu não canto. Eu não cantaria também. A Lesha queria não fazer tudo na permuta, gente, assim. Não dá, né? Eu te pagava, mamãe. Eu tenho. Não, mas você na hora vai. Mas você não falou isso não, tá? Imagina, você me trouxe um presente. O mínimo que você podia era cantar. A amiga que deu presente, na verdade, foi ela. Ela veio com fome, que ela falou pra mim que tava com fome. Ela foi pra comer. Não podia dar uma parinha. Só vim pra comer. Conta mais do seu show, Lesha. Errou muito. Errei nada, mamãe. Foi maravilhoso. Nenhuma coreografia, nada. Nem a música. Amor, se eu errei, eu não lembro. Se eu errei, eu não lembro. Mas falando sério, foi uma experiência muito incrível agora no palco. Eu tô muito realizada. É a primeira vez que eu sou headliner. Então, meu, não sei nem explicar. 24 bailarinas, várias trocas de roupas. 24? É. 24. Nossa, tá podendo. 24? Gastou. Qual foi o investimento? Eu ia perguntar isso? Qual foi o investimento? Alto, muito alto. Bem alto. A Ludmilla disse que gastou 2 mil. A Ludmilla gastou 2 mil. É muito caro, é muito caro. Cara, só de ensaios, gente, tem muitos ensaios. Você não me dá um iPhone, não? Ai, não pode falar, né? Não, né? A patrocinadora é outra. Tô brincando. Obrigada. Nem sei, na verdade. Gente, tem ensaio, tem banda, tem toda uma galera. Meu amor, cada dia que eles vão lá, eles têm que receber bonitinho. E o cachê foi pouco. Não, amor. A gente tem que fazer tudo de acordo com a lei aqui no Rock in Rio. Sim. Já faço novidade, mas tem que fazer tudo bonitinho aqui no Rock in Rio. É que tem gente que gasta muito mais do que recebe. Total. Inclusive, uma dessas que gasta muito, gente, é a Ana Clara, tá? Ela gasta muito nos looks dela e ela quer aparecer mais um pouquinho. Ana Clara, cadê você, amiga? Amiga, eu estou aqui no ponto. Simplesmente, a Ludmilla começou o show dela. Já está quebrando. Tudo. Acabou de botar aqui no telão várias mensagens de haters que fizeram comentários ridículos sobre a vida dela e aí ela está dançando o quê? Rainha da favela. Filma ali. Filma ali, amigo. Vira pro palco. Olha só, a gente está bem aqui na boca do palco. A gente está com várias bailarinas. Ainda não tivemos a surpresa que ela falou que ela ia fazer, tá? Vamos entender, Blogs. Vamos ver. Você lembra que a gente falou que, assim, poderia acontecer uma possível revelação de gravidez? Não sei, a gente que está especulando, né, Blogs? Que a gente inventa um monte de coisa, né, amiga? Nosso jeitão. Já estou com saudade de você. Sabia que eu estou com saudade de você? Você consegue acreditar isso? E eu estou bem aqui na boca da cara na Ludmilla. Não dá para acreditar, né? Mas, assim, está um showzaço, amiga. Ela está gata, está bonita. O balé está ensaiadinho, está redondo. O palco está lindo. Uma estrutura maravilhosa. Desculpa, não vou ficar conversando com vocês, tá? Eu não gostei do show. Mas eu queria mandar um beijo para a Lecha, que arrasou no show dela. Olha, Lecha. Um beijo. Você está uma gata cheirosa, linda. Tchau. Tchau, Blog. Tchau, amiga. Se tiver uma fofoquinha, eu te conto. Se tiver uma fofoquinha nova, eu te conto. Eu sinto muito sua falta. Nossa, você faz falta aqui, sabia? Ninguém vai ficar no meu lugar. Você que faz falta na minha vida. Você sinta no meu lugar dela. Logo na hora que eu cheguei, você vai para trocar. Pois é, ela se aproveita. Ela não quis ficar para te entrevistar, amiga. Fiquei meio chata. Tudo bem, não tem problema. Mas eu continuo amando. A ela? Você também. Legal. Você vai no meu próximo aniversário? E no meu show? São muitas perguntas. No show, eu vou. Inclusive, no show, eu vou. E, tipo, você fica meio chateada quando te pedem convite? Não. Aqui no Rock Hill, é que a galera... Eu tenho muitos, né? Nossa, imagina fazer... Nossa, você no Rock Hill. Muita gente me pediu, mas não dá para dar para todo mundo. Mas nos meus shows normais, amor. Dá para levar a vontade.